Três mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas ajudaram a retirar toda a droga de dentro do Rio Negro. Nessas imagens é possível ver que a aeronave está submersa e as drogas boiando. O trabalho foi feito pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado. O material apreendido pela polícia é este que está aqui ao fundo. 300 quilos de drogas maconha do tipo skunk. Durante o trabalho da polícia, ninguém foi preso. Chegou no local, fez a apreensão de alguns desses tabletes e chegou no ponto exato da queda da aeronave. E viram também algumas manchas de óleo. Constataram que de fato a aeronave estava submersa a uma profundidade aproximada de 8 metros. A polícia acredita que a aeronave teve uma pane mecânica e caiu na água. E que os responsáveis pelas drogas fugiram. Os ribeirinhos daquela área foram quem ligaram para a polícia. A gente conseguiu identificar a aeronave, o prefixo da aeronave e a partir de então a gente vai instaurar um inquérito policial para poder apurar quem estava conduzindo essa aeronave, qual era o destino dessa aeronave e de quem era esse entorpecente. Tudo isso vai ser melhor detalhado em um inquérito policial que vai ser instaurado com esse intuito. Obrigado. Obrigado.